E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Hoje nós vamos falar sobre a formação dos caracteres chineses. Como eles são formados, por que eles são daquele jeito, como que funciona a lógica pra juntar eles do jeito que eles são. Claro, é um assunto muito amplo e não tem como a gente falar tudo. Então a gente vai estar pincelando alguns pontos hoje, dando alguns exemplos pra vocês entenderem um pouco como que isso funciona. Lembrando aqui que não existe regra 100%, principalmente no chinês, mas tem algumas regrinhas que quando você parar pra pensar, você percebe que tem uma linha histórica, uma lógica histórica em tudo isso. Então primeiro nós vamos falar dos radicais. Os radicais, se a gente for pensar no português, seria algo mais ou menos como um prefixo e um sufixo, que dá uma ideia do que essa palavra significa. No chinês nós temos mais de 200 radicais. Vamos ver um exemplo aqui. O radical de água são três pinguinhos. Então as palavras nadar, lavar, ondas, todos eles vão ter esse radical dentro do carácter. Então quando você vê um carácter que tem esses três pinguinhos, muito provavelmente ele tem a ver com água. Segundo exemplo, o radical mão. Nós vamos encontrar vários verbos com esse radical. Bater, jogar, arrancar, varrer. Então quando você vê esse radical, muito provavelmente a palavra tem alguma coisa a ver com o movimento que você faz com as suas mãos. Agora um radical nem sempre vai estar do lado direito do carácter. Tem radicais que são na parte superior, tem radicais que são na parte inferior, tem radicais que envolvem um carácter, são um quadrado em volta de um carácter, por exemplo. E de novo, nem sempre o carácter que tem aquele radical significa que tem alguma coisa a ver com aquele radical. Mas em geral, você consegue pegar essa linha de raciocínio, às vezes até mesmo para deduzir o significado de um carácter. Como por exemplo, esse carácter. Esse carácter com radical de água e o carácter olho. Você junta água com olho, lágrimas. Esse outro carácter, que significa madeira, a gente também pode interpretar ele como árvore. Se você juntar dois um do lado do outro, ele vira bosque. E se você juntar três, um em cima e dois embaixo, ele vira floresta. Então, o número de árvores vai aumentando e o significado dele vai virando quase que literalmente o que está escrito. Vejamos esse outro exemplo. O carácter j, sol, e o carácter yue, lua. Agora, se juntarmos os dois, vira amanhã. E como que a gente pode usar isso para a gente memorizar esse carácter? Assim que passa um dia e uma noite, chega o dia de amanhã. Muito fácil, né? Às vezes, é necessário você usar um pouco da criatividade para você memorizar. Agora, tem aquele exemplo clássico. Do homem escorado numa árvore. Um homem escorado numa árvore para descansar. Então, logicamente, esse é o carácter descansar. Vamos ver outro exemplo. O carácter yue, jade. Ele é formado pelo carácter wang, de rei, e um pinguinho, no dedo do rei. Então, é como se o rei estivesse usando um anel de jade. É uma forma de você memorizar. E agora, a palavra país é formada por esse jade, que é um anel de jade que está no dedo do rei. E esse rei, ou a gente pode entender ele como um reino, está cercado. Um reino cercado passa a ser um país. E assim você conclui. Tem uma lógica por trás de tudo isso, né? Claro que hoje em dia, não é mais como antigamente, do sentido literal do carácter. Mas, historicamente falando, e se a gente ver a raiz do carácter, é muito mais fácil da gente entender. Então, essa é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos. Inclusive, nas minhas aulas, eu estou sempre quebrando as palavras, quebrando os caracteres, para os alunos entenderem de onde veio isso, qual é a história por trás disso. E tudo isso torna o aprendizado mais fácil e mais dinâmico. Bom, espero que vocês tenham gostado. Podem deixar qualquer dúvida nos comentários que eu vou responder a todos. Então, ficamos assim. Se você gostou, dá uma curtida. Não esquece de se inscrever no canal. E até a próxima. Cê, tia!